19 de dezembro de 2011, o prefeito de São João de Meriti, Sandro Matos, encerrou o terceiro ano do seu mandato fazendo o balanço de sua gestão com a imprensa do Rio e da Baixada Fluminense, num café da manhã em seu gabinete. Nós estamos em São João de Meriti. Eu estou exatamente no gabinete do prefeito Sandro Matos. Ele acabou agora de dar uma entrevista coletiva, onde ele fez um balanço preciso de sua gestão. Nós estamos no mês de dezembro de 2011. Prefeito Sandro Matos, depois desse balanço que o senhor fez, o senhor colocou as gestões todas da área de segurança, da área de saúde, da área de saneamento básico. Que mensagem o senhor deixa para o povo de São João de Meriti? Bem, em primeiro lugar, desejar a todos um feliz Natal, um próspero ano novo. Nós vamos ter com certeza um ano maravilhoso para a nossa cidade e, acima de tudo, para os nossos munícipes. Sabendo que várias obras vão estar sendo entregues, iniciando naturalmente pelo calçadão da Rua da Matriz, a praça, o centro de São João. A gente já vai estar entregando agora no final de fevereiro para início de março. Não somente isso, mas agora também em janeiro, vamos estar entregando três escolas completamente reformadas, ampliadas. Então, esse é um ano justamente da entrega ao cidadão daquilo que ele faz, que é o quê? Ele contribui com os impostos, a prefeitura realiza as ações e entrega a qualidade de vida. Prefeito, essa relação do senhor com o poder federal e com o poder estadual, com o governador Sérgio Cabral e com a presidente Dilma, contribuiu muito. Porque nós sabemos que a arrecadação do município de São João de Meriti é uma arrecadação menor que temos aqui, praticamente não é a menor da Baixada, mas é uma arrecadação pequena. Uma das menores, né? Uma das menores, né? O senhor conseguiu tantos recursos. Foi esse relacionamento do senhor? Foi a experiência do senhor como deputado também? Bem, graças a Deus a gente tem aqui tido a possibilidade. São João ficou em primeiro lugar mais uma vez, né? São quatro anos consecutivos que a gente consegue ficar em primeiro lugar em liberação de recursos junto aos deputados federais em Brasília. Então, quer dizer, é natural que isso aconteça. Ou seja, a relação do fato de eu ter sido deputado federal me dá, sim, uma condição diferenciada. Mas, acima de tudo, é a capacidade administrativa de também fazer as coisas acontecerem. E, naturalmente, a presidente Dilma tem sido, assim, maravilhosa com todos nós, com o nosso município. Então, eu não poderia deixar de agradecer também ao governador Sérgio Cabral. Tem sido um grande parceiro, tem ajudado muito a nossa cidade. E eu não tenho dúvida de uma coisa, que essa parceria vai dar continuidade cada vez mais forte, não só em 2012, mas, por que não, a parceria com a cidade de São João de Meriti por muitos e muitos anos. Obrigado, prefeito. Feliz Natal para o senhor. Acesse sempre o portal tvprefeito.com e fique informado da política e dos políticos do Rio de Janeiro e do Brasil.